Senhoras e senhores, boa tarde. Sou Victoria Tassinari, primeira prenda do Centro de Tradições Gaúchas, em Cão de São Pedro, da cidade de São Pedro do Sul, décima terceira região tradicionalista. Minha entidade teve como seu primeiro patrão o senhor Mário Sanger e atual patrão o senhor Walter Ayrton Hessem. Apresentaremos para os senhores, como coreografia de entrada, a música Coração de Tropeiro, de Adriano DeBê. E coreografia de retirada, origem do povo gaúcho, como danças tradicionais, Anu, Balaio e Tassu com volta no meio. Nossa coordenação artística fica a cargo de Cátia Moretti. E responsabilidade técnica de Douglas Borim e Amanda Simões. Para a apresentação dos senhores, o meu CTG, Rincão de São Pedro. Agora, here, go! Lê, lalauê, lalaiá, lalaiá, lalauê, lalaiá, lalauê, lalaiá. Lento mal no santo ao cordão, lento lento meu coração, liga, liga, liga e lento bem. Água quente doce e farcão, comendo no caldeirão, aquecendo esse meu peito, aventureiro. Noite linda, constelação, cantaria, assombração. Dias, 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 dias imensos. Pelo pasto na plantação, cavalgando meu alazão. Companheiro, nessa versão, que descobri. Vai meu coração de tropeiro, vai partindo a cada alvorada. Vai que o destino traça o nosso roteiro, que é longa e santa em nossa morada. Vai por este chão brasileiro, vai seguindo nova jornada. Vai que o destino é um bom timoneiro, que vai levando nossa boiada. É meu coração missioneiro, nas estrelas das cavalgadas. Vai que o destino é um bom timoneiro, que é longa e santa em nossa morada. Vai que o destino é um grande conselheiro, pelas vigílias das madrugadas. Vai meu coração missioneiro, alopando nas invernadas. Vai que o destino é sempre feiticeiro, nos protegendo das emboscadas. Sei que não nos coube dinheiro, só essa saudade danada. Sei que o destino é um velho barqueiro, que nos deixou de alma lavada. Há uma lavada, há uma lavada, há uma lavada. Há uma lavada, há uma lavada, há uma lavada. Sim. Quando. Cantou numa noite, numa noite... Ele cantou. Foi voando, foi voando. A procura de um amor Cantador, canta No coração deste cantor Cantador, canta No coração este cantor Cantador, canta O ano é passo preto, passarinho de verão, ai passarinho de verão. O ano é passo preto, quando canta meia noite, dá uma dor no coração, ai dá uma dor no coração. Amém. 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 Opa, lá está o chão Quero ver quem vai soltar Uma prendinha lança o olhar E o que eu já vai pegar Quando pegam-se as mãos Há uma troca de olhar Falta só mais um pouquinho Do namoro começar Opa, lá está o chão 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 Bota a costura no chão Balaiu, meu bem Balaiucinha Balaiu do coração Moça que não tem Balaiucinha Bota a costura no chão Balaiu, meu bem Balaiu, meu bem Balaiucinha 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 Balaiu do coração Balaiucinha 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 eu vi pra contar uma história que aconteceu por aqui andava de um lado para o outro e sem ter pra onde ir, cavocando, cavocando, a fé que achou que temendo, não sou a terra que cansou o tatuá com volta no meio eu vi pra contar uma história de um tatu que já morreu passando muito trabalho por este mundo de Deus Andava o tatu é meu bondinha no meio, o tatu é teu Andava o tatu é meu bondinha no meio, o tatu é teu O tatu é que isso penso nunca mordeu a ninguém Só tem uma vendadinha na perninha do seu bem Anda com a alta toda roça, roça bonita da perna grossa Anda com a alta toda roça, roça bonita da perna grossa eu vi pra contar uma história de um tatu que já morreu passando muito trabalho por este mundo de Deus Andava o tatu é meu bondinha no meio, o tatu é teu Andava o tatu é meu bondinha no meio, o tatu é teu O tatu é meu bondinha no meio, o tatu é meu bondinha no meio, o tatu é teu Só tem uma vendadinha na perninha do seu bem Anda com a alta toda roça, roça bonita da perna grossa Anda com a alta toda roça, roça bonita da perna grossa O tatu é meu bondinha no meio, o tatu é meu bondinha no meio O tatu é meu bondinha no meio, 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 o Iguana Ribeiro! Iguana Ribeiro! Vidas de sol com chapéu bem capiado Com um panal de lama esgoçando ao vento Nos dias de chuva, os pelegos virados E o mocho pátria nos dá um alento O primo e a estrada são dois namorados Morriga, 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 morriga Morriga, 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 morriga Firmando o dedo desta orião Morro de tropas de pa no sapo O chaco e o couro e o que na felochou Com um pôrgador, que estava montado E fez na origem do povo gaúcho No dom com os amigos nasceu o rio grande A força e a raça do mesmo milhão Nas campanadas o gaúcho se expande Levando a cultura de um povo sessão No dom com os amigos nasceu o rio grande A força e a raça do mesmo milhão Nas campanadas o gaúcho se expande Levando a cultura de um povo sessão Levando a cultura de um povo sessão No dom com os amigos nasceu o rio grande A força e a raça do mesmo milhão Nas campanadas o gaúcho se expande Levando a cultura de um povo sessão 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 Levando a cultura de um povo sessão